Oi, pessoal! Nossa aula hoje é matemática, tá? Vamos continuar falando sobre subtração. Só que na página 138 a 143, nós vamos falar de dois assuntos. Subtração com reagrupamento e operação inversa, tá? Então, vamos lá. Vamos lembrar os termos da subtração, tá? Nós temos minuendo, nós temos subtraindo, nós utilizamos o sinal, o símbolo, né? De um tracinho que quer dizer menos, né? Retirar, tirar. E nós temos como resultado o resto ou diferença, tá, pessoal? E no nosso livro, no nosso módulo, na página 138, tá? Vem falando, lembra que a Tia Simone falou que vocês podem representar a subtração e a adição através de vários recursos, né? Um deles é utilizando a régua, a gente pode utilizar o material dourado, como mostra aqui. Nós podemos, para realizar a subtração e a adição, nós podemos utilizar também o ábaco, que a Tia Simone já mostrou aqui para vocês. Nós podemos desenhar, né? Nós podemos também utilizar os dedinhos, né? Podemos tentar fazer o cálculo mental, se nós já acharmos que temos habilidade para isso, né? Então, temos vários recursos para chegar ao resultado da adição e da subtração. Então, aqui no módulo 138, vem mostrando a representação com o material dourado, tá? Então, nós temos aqui, para determinar a quantidade de pontos que Vanessa fez a mais do que Marcelo, calculamos, 223 menos 192. Então, aqui ele está mostrando como é que a gente chega a esse resultado pelo material dourado. Então, vem aqui, primeiro, segundo, terceiro, quarto recurso. Então, a Tia Simone vai ler com vocês. Então, vamos lá, representamos o número 223 com cubinhos, barras e placas, né? A gente já sabe que a placa é referente à centena, que a barrinha é referente à dezena e que os cubinhos referentes às unidades, não é isso? Então, vem aqui representado 223, duas placas, duas barrinhas e três cubinhos, certo? Retiramos dois cubinhos. Precisamos retirar nove dezenas de duas dezenas. Como isso não é possível, né? Aqui, na verdade, dois menos nove, a gente não pode tirar de dois, tirar nove, não é verdade? Então, trocamos uma placa por dez barrinhas, que são dez dezenas, ficando uma centena e doze dezenas. Então, retiramos nove barras, que são dezenas. Por fim, retiramos uma placa, que é uma centena, e obtemos o resultado da subtração, ok? Aí, pessoal, aqui, na página 139, vem a decomposição e vem o algoritmo, que é como a Tia Simone vai explicar aqui pra vocês, tá? A continha em pé, o cálculo, na verdade. Então, vamos lá, gente. Lembra que a Tia Simone falou que é super importante, na hora da gente arrumar a continha, o cálculo, a gente colocar unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena. E a gente precisa começar sempre da unidade, não é isso? Então, vamos lá. Aqui, sem dificuldade nenhuma. Três menos dois. Três tira dois. Um, certo? Vou acabar a unidade, vou realizar a dezena. Dois menos nove. Eu posso, de dois, tirar nove? Não. Então, o que eu tenho que fazer, pessoal? Eu tenho que ir para a casa da centena, pedir emprestado. Na verdade, a gente fala assim, que a gente vai pra casinha da centena pedir emprestado. Então, aqui não é dois? Se ela deu um emprestado para a dezena, então ela não vale mais dois, né? Ela vale um. E aí, ela vai dar um emprestado para a dezena. Tá vendo ele aqui, em preto, que a Tia Simone colocou? Então, agora não é mais dois. Agora, é doze menos nove, certo? Então, como é que eu vou realizar essa subtração? Ou eu vou desenhar aqui, ou eu vou fazer nove até chegar a doze. Nove, na minha cabeça. Dez, onze, doze. Faltam três, certo? Ou então, eu vou desenhar nove, vou desenhar doze, e vou tirar nove, que eu vou ver que vai dar três também, certo? Agora, acabou aqui, vou para a casa da centena. Então, era dois. Não é mais, porque ela deu um emprestado para a dezena. Então, ficou um menos um, zero. Resultado, trinta e um de resultado. Como resta a diferença. Ok, pessoal? Aí, a Tia Simone vai fazer junto com vocês, na página 140, tem três continhas para nós fazermos. A Tia Simone vai fazer junto com vocês. Já estão aqui no meu quadro. Então, vamos lá. Letra A. Duzentos e trinta e oito, menos cento e quarenta e seis. Eu sugiro que vocês, ao desenhar, ao colocar o cálculo, que vocês façam o quadro de valor de lugar, tá? Então, vamos lá. Centena, dezena, unidade. Vamos arrumar o número. Duzentos e trinta e oito, menos cento e quarenta e seis. Unidade embaixo de unidade. Dezena embaixo de dezena. Centena embaixo de centena. Ok? Vamos realizar a subtração agora. Oito menos seis. Como a Tia Simone falou. Ou a gente coloca nos dedinhos oito. E aí, a gente tira seis. Quanto é que ficam? Dois. Ou então, a gente desenha aqui. Certo? Aí, eu vou para a casa da dezena. Três menos quatro. Eu posso de três tirar quatro, pessoal? Não. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou pedir emprestado para a casa da centena. Então, eu vou lá na casinha da centena. Aqui, é o número dois. Ela vai dar um emprestado para a dezena. Então, ela não vale mais dois. Ela fica um. Porque ela não deu emprestado. Então, o um que ela deu emprestado vem para a dezena. Então, agora o número é treze. Certo? Então, treze menos quatro. Olha lá. Quatro. Até chegar a treze. Se a gente contar, a gente vai perceber que faltam nove. Ou então, eu vou desenhar treze bolinhas e vou tirar quatro. Que eu vou ver que dá nove. Certo? Vou para a casa da centena. Um menos um. Nada. Então, quanto é que deu de resultado? Noventa e dois. Tá, pessoal? Letra B. Vamos lá. Vamos fazer juntos. Oitocentos e setenta e três menos trezentos e oitenta e nove. Certo? Vou arrumar no quadro o valor de lugar. Oitocentos e setenta e três menos trezentos e oitenta e nove. Ok. Vou começar da unidade, pessoal. Vamos lá. Três menos nove. Eu posso de três tirar nove? Não. O que eu vou fazer? Eu vou pedir emprestado para a casa da dezena. Então, vamos lá. Era sete. Na dezena, é sete. O sete vai dar um emprestado para a unidade. Então, ele não vale mais sete. Ele vai valer seis. Sete menos um, seis. Certo? E esse um que ele emprestou vai para a unidade. Então, o número não é mais três. O número é treze. E aí, eu vou fazer treze menos nove, que eu vou ter como resultado quatro. Nove. Na cabeça, dez, onze, doze, treze. Quatro. Aí, eu vou para a dezena. Certo? Não é seis. Seis menos oito. Eu posso tirar de seis, tirar oito? Não. Então, de novo, eu vou pedir emprestado para a casa da centena. Então, vamos lá. Vai lá na casa da centena. O número é oito. Se ele deu um emprestado para a dezena, então, ele não vale mais oito. Ele vai valer sete. Oito menos um, sete. E aí, o um veio para cá. Certo? Então, agora, dezesseis menos oito. Dezesseis menos oito vai dar oito. Como resultado. Aí, eu vou para a casa da centena. Vamos lá. Sete menos três. Agora, eu posso fazer. Sete, tira três, quatro. Então, quanto é que deu de resta ou diferença? Quatrocentos e oitenta e quatro. Tá, pessoal? Letra C. Vamos lá. Quatrocentos e noventa e nove menos cento e noventa e oito. Certo? Vamos lá. Unidade. Aqui, é simples. Aqui, não tem reagrupamento. Nove menos oito. Um. Nove tira nove. Nada. Quatro tira um. Três. Então, que resultado que eu obtive? Qual foi o resto ou diferença? Trezentos e um. Tá, pessoal? Certo? Aí, depois, na página cento e quarenta e um, vem falando sobre a operação inversa. Na adição e na subtração, nós podemos fazer isso. Como, pessoal? Como, pessoal? Olha lá. Eis que apresenta, eu vou apresentar pra vocês uma continha, tá? Botei lá. Quarenta e cinco menos trinta e dois é igual a treze, tá? Aí, como é que eu vou fazer a operação inversa? Eu vou pegar o resultado, que é treze. Aí, eu vou botar aqui e vou mudar o sinal, tá? Era menos, então, ele vai virar mais trinta e dois, que é igual, se eu fizer essa pontinha, eu vou obter esse resultado aqui, quarenta e cinco, tá? Isso aí, nada mais é pra gente averiguar se a pontinha tá certa ou não, como se fosse uma prova real que a ponta está certa ou não, tá? E aí, pessoal, a tia Simone vai fazer junto com vocês, na página cento e quarenta e dois, a primeira continha aí, tá? Na página cento e quarenta e dois, olha aqui, ó. Nós temos quatro continhas. A tia Simone vai realizar com vocês a primeira. Então, vamos lá, pessoal. Setenta e oito menos quarenta e três. Eu preciso fazer essa continha. Então, vamos lá. Coloquei aqui, setenta e oito menos quarenta e três. Vamos lá, unidade. Oito tira... Oito tira três, cinco. Vou pra casa da dezena. Sete tira quatro, três. Então, eu obtive de resultado, de diferença, trinta e cinco, certo? Agora, eu vou fazer a operação inversa. Então, vamos lá. Quem é o resultado? Trinta e cinco. Então, eu vou colocar o trinta e cinco na frente. Trinta e cinco. Mudei o sinal. Aqui é menos. Quando eu fizer a operação inversa, eu vou modificar para mais. Sinal da adição. Quarenta e três. É igual... Se eu fizer essa continha, eu vou obter este resultado aqui. Setenta e oito. Se eu não obtiver esse resultado, pessoal, a continha está errada, tá? Aí vocês vão ter que fazer novamente. Porque tem que dar esse resultado aqui, ok? Certo? Então, façam e a gente corrige nas lives, tá bom, pessoal? Beijo! Tchau! Tchau!